Olá, bem-vindos a mais um fechamento, esse programa semanal de Carta Capital, o Cacá vai mostrar para a gente a capa aí, obviamente o assunto é esse assunto que dominou o noticiário para a felicidade ou tristeza de alguns, que foi essa intervenção, vamos dizer assim, essa afronta, esses comentários do bilionário Elon Musk, que é dono, entre outras empresas, do ex-Twitter, agora a Plataforma X, nessa intervenção nos assuntos internos brasileiros, na política brasileira, na justiça, o Elon Musk, a gente vai falar bastante dele aqui, ele tem muitas características, eu vou citar aqui só uma que não é das piores não, mas faz parte do conjunto, o Elon Musk é um tanto quanto fanfarrão também, quer dizer, o quadro dele como bilionário, assim, é o mais prolixo dessa extrema-direita hoje que está tomando o Vale do Silício também, isso consta de um artigo interessante do Sérgio Amadeu, que é o nosso entrevistador hoje, daqui a pouco vou introduzir nessa conversa, mas o Vale do Silício, faz um tempo, essas empresas de tecnologia, estão cada vez mais dominadas com o pensamento também, que, por exemplo, alguns gostam de chamar de libertários, são os anarcos, capitalistas, na verdade, são representantes da extrema-direita, mas a gente vai falar muito desse assunto, o Cacá já deve ter mostrado a nossa capa aí, mas eu queria antes da gente começar a conversa, que introduziu o Sérgio Amadeu nessa conversa, a gente ouviu rapidamente o comentário do Lula, os comentários do Elon Musk acabaram resvalando no Lula, eles foram direcionados em geral para o Alexandre de Moraes, mas teve um momento em que eles disseram que deu a entender que o Lula é uma espécie de cão, estava dominado pelo Alexandre de Moraes, que seria, na verdade, o ditador brasileiro, que é um dos tantos delírios que foram criados nesse dia, mas vamos ouvir exatamente uma das frases, o Lula falou de um empresário americano que não plantou nem capim no Brasil, que é opinar, então vamos ouvir o que ele disse, Cacá. Nós temos uma coisa muito séria nesse país e no mundo, que é se a gente quer viver no regime democrático ou não quer viver no regime democrático, se a gente vai permitir que o mundo viva a xenofobia do extremismo, que é o que está acontecendo, o crescimento do extremismo de extrema direita, que se dá o luxo de permitir que o empresário americano, que nunca produziu um pé de capim nesse país, ouça e fala mal da corte brasileira, dos ministros brasileiros e do povo brasileiro. Não é possível. A gente pode ser bom, a gente pode ser muito harmonioso, mas a gente aprendeu que a gente não quer dar de cabeça baixa. Hoje a gente recebe aqui o Sérgio Amadeu, que é professor da Universidade Federal do ABC, foi do Comitê Gestor de Internet, é um especialista, é um participante do debate público que há muito tempo lida, conhece, estuda e debate esse assunto da tecnologia, das novas tecnologias, do empregamento com a comunicação. Sérgio Amadeu, bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado aí, Sérgio Lírio, cumprimento aí todas e todos que estão aqui, o Maurício, a Fabiola, o Cacá aí, e para mim é um prazer estar aqui com vocês para conversar sobre esse tema quente da conjuntura atual, né? Bem, como o Sérgio Amadeu falou aí, esse programa de 15 em 15 dias eu divido com a Fabiola e com Maurício, Fabiola, Maurício. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite pessoal que nos acompanha, boa noite Sérgio, boa noite Fabiola. Bem, o Sérgio Amadeu também escreve, gentilmente escreveu mais um artigo interessante, recente que ele fez com a revista, sai na edição desse fim de semana, essa edição que o Cacá mostrou, que também trata de alguns aspectos dessa interferência do Elon Musk, a gente vai falar desse assunto, mas Sérgio Amadeu, eu queria começar com uma pergunta geral, vou até recorrer à capa da revista, na capa da revista nós demos o seguinte título, que é uma pergunta, o Musk ri por último? E a pergunta é, nessa história toda, o Elon Musk no fim das contas riu ou vai rir por último? É, é uma boa pergunta, mas eu acho que não, porque ele jogou o preço, quer dizer, ele deu uma cartada muito alta, né? Ele enfrentou e está enfrentando o poder judiciário brasileiro, o poder judiciário brasileiro não é um poder judiciário de uma república de bananas, não é um poder judiciário de um país ditatorial, é uma república democrática, né? É uma república que tem uma divisão clara de poderes e nenhum país hoje no mundo qualifica o Brasil como um país que não seja democrático. Então ele está enfrentando poderes democráticos, está enfrentando poderes constitucionais e o poder judiciário, ele tem dado uma série de decisões sobre crimes que aconteceram no Brasil, inclusive crimes contra a democracia, contra a Constituição. Bom, o que vai acontecer? Ele, por enquanto, agrediu, pediu até o impeachment de um dos ministros do STF, só que tem um problema, ele disse uma coisa que, além dos xingamentos, além dos arrobos, dos exageros, ele disse, não vou cumprir as ordens judiciais. E aí que o bicho pega, ele não vai rir por último. Por quê? Porque ele vai ter que recuar. Ele vai ter que recuar porque o poder judiciário não tem como não fazer valer sua decisão, exceto se essa decisão for reformada. Porque veja a situação, se ele puder se impor contra um poder judiciário brasileiro, qualquer um vai poder fazer o mesmo. Não há exceção nessa questão. É uma... E ele joga com isso. Mas ele jogou uma cartada que não é relativa a dobrar o poder judiciário brasileiro, a não ser que ele seja um completo bufão. E eu acho que não. Eu acho que ele tem assessoria. Ele pagou para ver, porque se vocês lerem os jornais norte-americanos nos últimos meses, você vai ver que ele quer se tornar uma liderança política. Ele começou não só a fazer tweets, mas fazer afirmações. Ele quer ser o cara da extrema-direita no Vale do Silício. Papel esse que era ocupado pelo Peter Thiel, que foi sócio dele, foi fundador do PayPal, financiador da campanha do Trump, financiador de vários grupos de supremacistas brancos, de extrema-direita norte-americana. E ele decidiu não ser mais uma liderança apenas empresarial, um cara de muito dinheiro, e decidiu ser um cara, uma liderança da extrema-direita, com projeção mundial. Mas a pergunta é, a extrema-direita vai rir por último? Eu mudo a pergunta. Eu falo, não sei. A extrema-direita está numa onda de crescimento mundial, mas isso não quer dizer que nesse caso concreto ele vai se dar bem. Acho que não. Ele vai ter que recuar. Por mais que a direção do Twitter no Brasil fale, ah, eu não tenho nada a ver com o Twitter dos Estados Unidos, desculpa, não é mais Twitter, é o ex-Twitter, o X, o X, eles vão ter que recuar. O Telegram, que não é o Twitter, que é o mensageiro instantâneo, alternativo WhatsApp, muito influente no Brasil também, muito usado, eu quero, não sei se vocês lembram, ele pagou para ver contra o judiciário brasileiro, falando, ah, não vou instaurar nenhum escritório no Brasil, e aí o judiciário falou, bom, nós vamos bloquear o Telegram. Aí ele recuou. Ele recuou imediatamente, porque aí ele tem negócios, o Telegram não pode deixar a décima economia do mundo, o país com a população que tem o Brasil, consumidora de redes digitais, ele não pode sair do Brasil. Aliás, o Telegram é muito usado no Brasil. Então, eles recuaram, pediram desculpa, ajoelharam no milho. Resta saber o que o Elon Musk vai fazer, se ele vai querer ter bloqueado o Twitter, tem várias outras redes esperando que aconteça isso, para poder entrar e ocupar o lugar dele. Porque o judiciário não vai poder recuar, insisto, exceto se ele recue naquilo que ele exige que o Twitter faça, que é bloquear os perfis dos criminosos, daqueles criminosos do 8 de janeiro. Se ele recuar, aí tudo bem, mas eu não acho que o judiciário vai recuar. Então, ele não vai rir por último. Professor, essa posição do empresário tem eco aqui no Brasil. A gente sabe que tem uma extrema-direita que se alimenta de notícias falsas, do discurso do ódio. E a gente viu aí uma reação na Câmara dos vereadores, no Congresso de uma forma geral, mas na Câmara, quando o presidente da Câmara, Arthur Lira, retirou, na verdade resolveu engavetar o PL 2630, que é conhecido como PL das fake news. O que representa o engavetamento desse projeto e qual o dano para a democracia brasileira em não ter uma regulação das big techs? Então, é uma excelente questão, porque o Lira está fazendo o jogo das big techs. As outras big techs, o grupo Alphabet, o Google, o grupo Meta, está quietinho, está deixando lá a coisa ficar na mão da extrema-direita. Por quê? Porque não me parece que o Google nem o Alphabet quer se comprometer a se colocar como uma rede de extrema-direita. Eles querem continuar falando que eles são neutros, mesmo que não sejam. Mas, olha que interessante, eles são contra a regulação. Em geral, o PL 2630 saiu do Senado muito ruim. Eu fui contra esse PL, porque ele queria criminalizar todo mundo. É uma coisa louca. Só que o deputado Orlando Silva e também a deputada Bruna Furlan ouviram centenas de pessoas. Fizeram audiências públicas, melhoraram o projeto. O projeto não é bom, o melhor do mundo, mas é um projeto bastante consistente, pelo menos na última versão que eu vi. E duas coisas que eu chamo a atenção que vão ser prejudiciais à democracia uma vez que esse projeto vai parar de circular, vai ser engavetado. Primeiro, é que o projeto exigia a transparência das plataformas. Por exemplo, a plataforma tem uma gestão algorítmica. Nenhuma dessas redes sociais, quando você entra nelas, é gerenciada por humanos. Você é recebido por algoritmos que vão montar a sua timeline, que vão com o objetivo de monetizá-la, de ganhar a sua atenção, etc. E muitas vezes eles bloqueiam conteúdos, eles bloqueiam perfis, e essas pessoas não sabem. Isso não é possível mais. Em defesa da liberdade de opinião e expressão, ao contrário do que a extrema-direita diz, as plataformas vão ter que informar imediatamente o perfil que foi bloqueado, que teve a visualização reduzida, e a pessoa tem que saber, você foi bloqueado, e por que você foi bloqueado. E além disso, periodicamente, as plataformas teriam que entregar para uma comissão de supervisão, eleita, etc., o relatório com todo mundo que foi bloqueado e os motivos do bloqueio. E os motivos da redução de visualização, porque a técnica do bloqueio é muito agressiva, então é melhor deixar cinco caras ver aqui o nosso episódio aqui. E aí você fala, eu não bloqueei, eu reduzi as pessoas que podiam ver. Eles fazem isso, e isso é uma gestão invisível. Então, o projeto daria consistência democrática e garantiria muito mais transparência. Segundo, o projeto diz que conteúdos notoriamente criminosos, já decididos como desinformativos, teriam que ser bloqueados. E aí eles não querem, porque muitos desses conteúdos monetizam muito essas redes. Então, na verdade, todas essas plataformas não querem regras. Por quê? Porque eles não querem regras da democracia, porque as regras têm que ser só deles. Porque se você entrar no Facebook, eu nunca vi a arquitetura de informação mais... É horrível. É que as pessoas se acostumam. Aquilo é uma regra. Você não pode fazer o que você quer dentro do Facebook. E o Facebook te bloqueia imediatamente se você fizer alguma coisa que ele não quer. Então, é um jardim murado, são estruturas verticais, extremamente autoritárias. E, na verdade, não tem nada de liberdade lá dentro. Tem o que você... Se eles deixarem aquilo do jeito que eles querem, eles querem que todo mundo fique lá gastando a maior parte do tempo possível para eles extraírem nossos dados e conseguirem captar nossa atenção a partir das técnicas de aprendizado de máquina que eles utilizam. Então, qual o dano para a democracia? Total. Porque a democracia está cada vez mais utilizando essas plataformas como mediadora das comunicações, da formação da opinião. E quando as regras não são da democracia, são desses bilionários, quer dizer, nós vamos ter uma devastação da democracia, porque esses caras não têm muito apreço pela democracia, eles têm apreço pela grana da plataforma deles. E, muitas vezes, como Elon Musk, eles são notoriamente contra a democracia. E, sei lá, eu não sei se eu falo agora, mas eu queria convidar todas aí, todos que estão nos ouvindo, que tem um texto de um filósofo, que ele está meio longe aí, ele deu uma desaparecida, mas que ele é um filósofo desses neoreacionários, o Nick Land, que ele tem um texto que se chama Dark Enlightenment, ou o Iluminismo das Trevas, ou Iluminismo Dark, e ele que diz, ele enaltece, logo no começo desse texto, está disponível na internet, ele enaltece uma frase do Peter Thiel, e a frase é a seguinte, a democracia, a liberdade, a liberdade não pode mais conviver com a democracia. E aí, eu vou ler muito rápido, um segundinho, eu vou ler o que o Nick Land já continua dizendo, enaltecendo essa frase, ele diz, a democracia não é apenas um sistema, mas sim um vetor, com uma direção inequívoca, democracia e democracia progressista, são sinônimos indistinguíveis da expansão do Estado. Embora governos de extrema direita tenham, em raras ocasiões, interrompido momentaneamente esse processo, a sua reversão ultrapassa os limites da possibilidade democrática. na verdade, ele está dizendo o seguinte, é preciso destruir a democracia para privilegiar a concepção de liberdade deles, que na verdade é muito parecido com a de violência. Quem é a liberdade do Estado de natureza roubesiano, quem tem força, aplica a força. E isso não é liberdade democrática, a liberdade democrática é relacional. Então, quando esses caras, dessas plataformas, cada vez mais ligados à extrema direita, fazem das suas regras, as regras do debate ou da convivência democrática, quem perde é a democracia, porque eles querem destruir a democracia. Pessoal, é muito importante, o que o senhor colocou a respeito do fundo autoritário, que tem em torno da utilização das redes hoje para as empresas, da manipulação, como a gente poderia dizer, o senhor colocou essa questão da liberdade da expressão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que o Musk, por exemplo, é um que fala muito disso, quer dizer, ele usa o argumento da liberdade de expressão, que é a liberdade de expressão total, a Constituição norte-americana, etc., quando a liberdade por trás tem uma função oposta. Aí o que eu pergunto para o senhor no meio desse raciocínio, a era da comunicação, da forma como está, parece que veio para ficar, salvo um bug aí, um meteoro, como diz o outro, veio para ficar. Nós estamos caminhando realmente para uma nova era distópica, onde essas grandes corporações, elas permeem os governos e acabam estando acima das leis, ditando o que vai ser o futuro da humanidade, de um modo geral. Olha, eu responderia a você concretamente. Isso é uma possibilidade. Alguns teóricos, você tem o francês, Cédric Duran, ele até fala que nós estamos caminhando para um tecnofeudalismo, onde essas grandes corporações, elas rivalizariam com estados nacionais. Olha, eu não acredito nisso vendo o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje é que o Elon Musk não desafia a União Europeia, e muito menos a China, e menos ainda os Estados Unidos. O Elon Musk fala, ó, eu defendo a liberdade, mas ele não falou um A, quando, na mão grande, esse é o termo da Zona Leste, eu vim de lá, de São Paulo, na mão grande, eles querem tomar o TikTok dos chineses, porque o TikTok se deu melhor com os algoritmos dele, é mais envolvente, eu acho muito até complicado isso, mas o TikTok, eles falam, olha, se você não vender para o capital americano, nós vamos, em seis meses, bloquear o TikTok. Eu não vi o Elon Musk falando, isso é um atentado à liberdade de expressão, à livre iniciativa e tudo mais. Falou nada. Eu não vi o Elon Musk reclamando da NSA fazer vigilância global usando a rede dele. Eu não vi, porque ele, na verdade, não tem nada a ver com liberdade relacional democrática. Insisto, ele quer construir um poder descomunal, e sem dúvida eles estão tentando fazer isso, são empresas trilionárias, nenhum Estado nacional tem mais dados armazenados que o Google, que a Amazon, que a Microsoft. Nenhum Estado nacional. E um não passa o dado que tem armazenado para o outro, porque eles são concorrentes. Então, eles são gigantes que faturam mais do que a maioria, mas é que dezenas de Estados nacionais, são poucos os Estados nacionais que têm um PIB maior que o faturamento dessas empresas. Não a do Elon Musk, estou falando desses grupos gigantescos. O Elon Musk está tentando construir um grupo gigantesco, mas me parece que ele compra o Twitter porque faltava uma rede social de alcance global para a empresa dele. Ele tem a SpaceX, ele tem aquela de carro, ele tem a Neurolink, ele tem essa do... que está vendendo aí conexão, e o governo brasileiro, a Starlink, o governo brasileiro andou falando que vai comprar e que comprou. Eu, na verdade, a bem da verdade, os caras... Eu falei, não se compra sinal da Starlink, não é uma empresa confiável. Eu tinha dito isso, escrevi sobre isso. Na verdade, e as pessoas, ah, mas não há o que fazer. Claro que há o que fazer, mas isso aí já foi. Aí o que acontece? Acontece que eles não bancam, o Elon Musk não banca de bobo lá nos Estados Unidos. Quem de nós não viu esses mega empresários do Vale do Silício com toda a sua arrogância sentada no banquinho diante do Senado americano tomando o pito de senador? Lá eles não brincam em serviço. E ele não é louco de desafiar o poder europeu, porque se ele descer do avião na Europa, ele é preso. Ele faz isso aqui no Brasil, porque ele calculou que aqui ele pode fazer isso e não vai acontecer nada. Calculou errado. É isso que eu queria chamar a atenção. E também que sempre pode contar com o apoio, né, Sérgio Amadeira? Ele é uma claque para fazer. Ele conta com o apoio. Você mesmo deixou claro aí, teve deputados, um monte de caras. Ele conta com o apoio, né? E outra, nós estamos com uma parte da sociedade, vamos falar a realidade, uma parte muito grande da sociedade que quer destruir a democracia, que são os bolsonaristas. Eu sei que vai ter interpretações. Não, os bolsonaristas não são tão maus assim. São. Eles são o Brasil. O Brasil, no início do século XX, teve o segundo maior partido nazista do mundo. Era aqui. Nós temos uma tradição autoritária, capitão do mato, assassino de gente, coisas absurdas. Esses caras, que eram só as viúvas da ditadura, eles tinham lá uns 10% da extrema direita, eles cresceram. e pegaram uma onda internacional, no meu modo de ver, que foi amplificada. Eles são hoje uma coisa grande aí no Brasil. E esses caras se juntam com o fundamentalismo religioso, porque eles... Enfim... Sérgio Amadeu, a gente está recebendo aqui várias mensagens, por exemplo, o Zé Eduardo Ribeiro Marques. O Bozo e o Musk ladram, mas a caravana passa. O Evandro Spindler, resta saber o que o Senado vai fazer. O Roberto Calou, manda o Elon Musk comer o pé de capim que ele plantou nos Estados Unidos. E o Ricardo Nelson, as empresas de Elon Musk têm contratos com a NASA e com as Forças Armadas da Norte-Americana. Agora, a pergunta que eu queria fazer para você, Amadeu, é o seguinte. Obviamente, quando você tem essas mudanças tecnológicas profundas e vamos pensar aqui, por exemplo, na virada do século XIX para o século XX, você teve a expansão dos transportes, ferroviários, a mudança nos bancos. Você criou vários trânsitos, você tinha os barões ladrões dos Estados Unidos que criaram grandes conglomerados. Mas veio um certo momento em que a sociedade e a política interromperam esse processo. Destruíram os oligopólios, criaram regras para conter a concentração de poderes de empresas em vários setores, inclusive na comunicação, depois, ao longo do tempo, foi sendo, de certa forma, abrandado, mas vigorou por muito tempo. Agora, naquele momento, eram empresas nacionais, mesmo que grandes, contra Estados nacionais. Agora, nós estamos falando de empresas de atuação global contra Estados nacionais. A pergunta que eu faço é o seguinte, como será possível as leis nacionais ou leis mesmo como da União Europeia ou eventualmente no Brasil serão capazes de forma nuclear lidar com esse problema global ou, em algum momento, essa discussão também terá que ser uma discussão global em algum âmbito, em alguma instância que eu não sei qual, ONU, OMC, sei lá. Olha, Sérgio, a ONU está em crise também, né? Mas eu quero dizer, já é um assunto nacional, é um assunto da União Europeia, a União Europeia tem uma lei, a lei de serviços digitais, que, 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 regulamenta as plataformas, a gente vai criar uma lei, vai ter que ter uma lei sobre imposto, porque esses caras não pagam impostos, eles vão ter que pagar, acabou essa mamata, né? Eles têm um poder descomunal e, o que está acontecendo é que alguns estados nacionais grandes vão tentar regular efetivamente a ação dessas grandes big techs. Isso já é um problema discutido no plano internacional, né? Isso é um tema, e esse tema, ele vai ganhar mais força. Por quê? Porque você tem uma, um peso descomunal desses caras e um desequilíbrio. Alguns estados, como o norte-americano, se beneficiam enormemente do poder dessas big techs. Ele não beneficia a França, a França já botou o pé na porta. Os europeus, por exemplo, exigem a localização de dados na Europa, né? E isso vai começar a acontecer. Aqui no Brasil, nós temos uma classe dominante, entreguista, forças armadas entreguistas, mas já começou um movimento forte pela soberania digital, pela soberania de dados, né? Eu sei que os dados, 71% das universidades brasileiras públicas já entregaram os seus dados, não tem nem caixa postal mais dentro da sua estrutura. Entregou tudo para o Google. O Solgov, Solgov, que todo funcionário, um milhão de servidores públicos, civis e militares, mais pensionistas, quando usam o chat no celular do Solgov, ele manda, quem responde é a IBM Watson dos Estados Unidos. Aí você fala, mas aonde? Está lá no termo de uso. E já está, nós estamos no governo há mais de um ano, hein? Esse governo que superou a extrema direita, que está tentando recompor as bases democráticas, já está há mais de um ano e não mexeu. E não mexeu nisso. Não mexeu. Ah, alguém esqueceu de mudar o termo de uso ou ainda está usando a IBM Watson? Ou seja, se usar, cara, olha que loucura. Os dados de servidores públicos brasileiros, civis e militares, para treinar o algoritmo de aprendizado de máquina da IBM, isso é inaceitável, mas isso é a cultura aqui, é a cultura entreguista, é a dependência que a gente tem. Então, eu digo a você, não é todo o país que usa assim. Por exemplo, a Índia obriga, mais por motivos econômicos, que todo dado que seja tirado da Índia fique uma cópia na Índia. Por quê? Porque aí você tem que construir coisas lá, você tem que deixar data centers lá, você tem que ter... Eles obrigam. Eu acho isso bobo. A China não deixa sair alguns dados? Não deixa. Os russos também não vão mais deixar. Você está vendo uma discussão na Indonésia, uma discussão no mundo inteiro. Os europeus vão exigir que os data centers fique ladrindo lá dentro da Europa. E aí o que acontece? Os americanos sabem que isso é um problema. E eles até lançam uma coisa. Ah, a fragmentação da internet. Meu, você desculpa, isso é conversa para boi dormir. Porque, olha só, por que a internet está em risco se eu proibir que o MEC deixe de fazer o que ele faz hoje? Entregar os dados do desempenho escolar dos adolescentes brasileiros para a Microsoft Azul lá nos Estados Unidos. Por que a internet deixa de funcionar? Por que deixa de funcionar a internet se os dados de biometria dos brasileiros não puderem ser tirados do Brasil? O que isso tem a ver com a internet? Então, eles usam essa... Eles são... Os argumentos deles são assim, coisas genéricas. Estão impedindo o fluxo livre de dados. Eu falei, ué, tem dado que não tem que ter livre fluxo, não. Tem dado sensível. Tem dado que tem que ser protegido. Então, tem que tomar muito cuidado com as operações desses caras. E eu falo lá, eu fui do Comitê Gestor da Internet, eu converso com alguns membros que eles se sentem mal, né? Porque eles têm que defender, muitas vezes, porque eles estão lá na ISOC e tal, eles têm que defender essa linha norte-americana e essa linha... Eu sou contra proibir o acesso a sites, sou contra proibir o acesso a determinadas coisas que fazem os metadados necessários a funcionar a internet. Mas eu queria perguntar, quem que está propondo bloquear isso? Ninguém. Então, na verdade, o que os americanos têm aí é a seguinte coisa, eles usam essas big techs como ponta de lance. Eu queria lembrar uma coisa, eu queria lembrar do Julian Assange, que está preso, injustamente preso, e numa farsa dantesca. Sabe por quê? Eu queria lembrar, você sabe por que ele foi preso no começo, né? Ele foi preso acusado de estupro. Quando a Suécia acaba com aquela armação para beneficiar os americanos, ele estava preso na Inglaterra. Só que a Inglaterra falou, não, 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 não é estupro mesmo, nunca foi, é espionagem. quer dizer, o devido processo legal para esses caras não existem. E o Assange, ele publicou um livro, tem em português, é quando o Google encontrou o Wikileaks. E ele mostra que o Google chegava lá, foi lá entrevistar, quando ele ainda estava com tornozeleira. Foram lá fazer uma entrevista, ele é um cara muito minucioso, ele gravou a entrevista com o CEO do Google. O CEO do Google falou, escreveu uns textos, um monte de bobagem, que ele não tinha falado, e ele prova, por isso que ele escreve o livro. E aí, para escrever o livro, ele vai entender o que é o Google. O Google é uma empresa ponta de lança dos interesses do Estado norte-americano. Não é a Palantir, né? A Palantir é descarada, a CIA montou a Palantir. Mas não é que eu estou inventando, está escrito, eles assumem. E, curiosamente, o cara que montou a Palantir, um dos sócios iniciais, é o Peter Thiel, amiguinho e sócio de Elon Musk. Quer dizer, essas empresas, elas são todas ligadas com fundos de investimento poderosos, inclusive as chinesas. A Huawei deve ter 30% do seu capital, é de origem americana. É o império do capital financeiro, né? Você falou aí dessa articulação, do governo americano e tal. Eu queria lhe ouvir, a gente vai ter esse ano eleição nos Estados Unidos, e a gente sabe que o X, né, está sendo utilizado muito para criticar o governo de Biden e defender a eleição de Trump. Eu queria saber qual é o peso que vai ter essa eleição, né, na propagação da disseminação de notícias falsas, de forma global. A gente sabe que hoje Elon Musk é um... Ele vocaliza, né, as posições da extrema-direita em nível global. Numa possível vitória do Trump, o que isso representa, né, para esse conjunto de coisas? Olha, a vitória, a Fabiola, do Trump é a vitória da extrema-direita, não só norte-americana, como mundial. Vai ter repercussões absurdas. Você imagine, nós temos... Você viu aí o Equador, né? O Equador está... Degringolou na mão da extrema-direita de grupos criminosos. A Argentina vai degringolar, já está degringolando, né? Você tem um governador em São Paulo que é o Tarcísio da extrema-direita. Não sei se vocês estão acompanhando. Ele está aposentando metade aí dos coronéis da PM. A PM de São Paulo é violenta, mas é uma PM que não deixava que as milícias dominassem a sua estrutura. O que nós vamos ter aí com esse Tarcísio é transformar a PM de São Paulo na PM do Rio. Então, aonde essa extrema-direita porra a mão, ela aplica a sua lógica da força bruta, de quem pode mais... Mas a vitória de Trump vai potencializar o poder de Elon Musk? Vai potencializar o poder de Elon Musk. Vai potencializar o poder do Larry Ellison. E o Larry Ellison, que é o CEO da Oracle, da extrema-direita americana, financiador de grupos de supremacista-banco e tudo mais, vai, sim, vai derreter essas estruturas que o Biden tentou reativar. O Trump, você lembra, ele é contra até o OMC, ele é a favor de relações de força bruta, Estados Unidos, um por um. Então, ele vai fazer isso. Sim, ele vai responder objetivamente. Ele vai beneficiar, obviamente, isso. Agora, eu queria só lembrar uma coisa. Eles brigam muito entre eles. Eles têm disputas ali de liderança. Então, tem um estranhamento entre essas lideranças da extrema-direita também. Então, você tinha... Você tem brigas, mas essas brigas não alteram esses interesses brutais dos Estados Unidos. Agora, é complicado, porque 80% do planeta, da população do planeta, em 2040, provavelmente, alguns dizem 70%, eu sei que é uma distância grande, mas que seja entre 70% e 80% vão estar na África e na Ásia. Os Estados Unidos perdeu, playboy, perdeu a hegemonia, porque é muito... Você acha... Nós estamos falando da África, a África já tem a Nigéria, a Nigéria já passou em população no Brasil. Nós estamos falando de países que foram colonizados, brutalmente colonizados, mas têm interesses concretos, estão avançando. Estamos falando da Ásia, a Indonésia já passou à população do Brasil, a Indonésia é uma potência cada vez maior. O que eu quero dizer é o seguinte, os Estados Unidos e as suas big techs, eles estão numa situação muito delicada. é isso, basicamente. Professor, desculpe interromper, que nós estamos nos aproximando do final da entrevista, do tempo acordado. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O Sérgio Amadeu, para quem não sabe, está há muitos anos nessa frente de batalha, como ele mesmo já citou, ele foi do Comitê de Gestão da Internet por algum tempo. Eu queria te perguntar, Sérgio, você que acompanha desde o início, praticamente, essa discussão. Nós já tivemos vários momentos aqui internos no Brasil sobre a discussão de redes com as coisas impurno na internet. Desde a discussão do Marco Civil, eu lembro, alguns anos atrás, a discussão do Marco Civil na internet, o relatório do deputado Alessandro Molon, foram meses de debates, tal, tal. Agora estamos há meses também discutindo o projeto de lei do deputado Ronaldo Silva. Aí, depois desse episódio do Mancho, vem essa novidade do Arthur Lira, dizer, vamos fazer um grupo de trabalho porque o texto não está legal, quer dizer, a sensação é que a gente gira em círculo, o cachorro está no próprio rabo. Qual a tua variação nesses anos todos de avanço sobre discussão no Brasil sobre as questões da internet, relativas à internet? Nós tivemos um avanço muito grande sobre a internet no Brasil, desde não só de regulação, mas também um avanço muito grande de operação da internet. Ninguém reclama da operação da internet no Brasil porque ela é muito boa. Nós temos um comitê gestor da internet que tem, na verdade, uma estrutura completamente autônoma e que funciona muito bem. Ninguém fala que a internet no Brasil não caiu, caiu, que cai muitas vezes é a operadora de telefonia, mas a internet não. Nós temos um comitê gestor que é modelo no mundo inteiro, todo mundo, porque ele não é só do governo, ele tem participações da sociedade civil, setor empresarial, setor acadêmico. Então, ele é o modelo, ele só não é melhor porque tinha, a gente não conseguiu fazer paridade entre o setor governo, academia e tal, o governo tem uma maioria assim, grande, ele é minoria na soma dos três setores contra ele, mas ele tem um número grande de membros, não é paritário, mas mesmo assim, é uma coisa que é no espírito da Constituição de 88. E no caso da regulação, nós temos uma lei que regula a internet, que é o marco civil da internet, que deu segurança jurídica. agora, você fala, não, o Toffoli, o ministro Toffoli está tentando mudar o artigo 19, isso é uma bobagem, o artigo 19 é correto, por exemplo, ele não foi feito para regular a plataforma, o artigo 19, ele diz o seguinte, que a carta capital não pode ser responsável se o Sérgio Amadeu entrar num comentário desse programa e falar que o, fazer uma calúnia contra alguém, por quê? Porque você não é responsável por isso, desculpa, não é, agora, a plataforma é diferente, a plataforma ela se coloca como uma esfera pública, como uma praça, então, nós temos que ter uma lei específica para as plataformas, como a gente não está conseguindo fazer a lei, ele quer destruir a segurança jurídica da internet, não dá, o marco civil foi fundamental para impedir que as operadoras de telecom controlassem os conteúdos da rede, que é a ideia de neutralidade da rede, então, é uma lei que as pessoas é sobre a internet, não sobre plataformas, porque a internet é regulada, essa que é a questão, agora as plataformas não são, então, a gente precisa regular as plataformas, são coisas diferentes, são coisas muito diferentes, e o PL agora vinha para regular a plataforma, e tem uma outra coisa que a gente tem no Brasil, uma lei de produção de dados, os Estados Unidos não tem, tanto é que colocar dados nos Estados Unidos, no meu modo de ver, é incompatível com a legislação brasileira, porque a nossa legislação, ela é compatível com a europeia, e ela foi aprovada a toque de caixa durante o governo Temer, sabe por quê? Os europeus botaram em vigor a lei europeia, o regulamento geral europeu que inspirou o brasileiro, e eles disseram, o que vai valer para vocês é o nosso, eles deram uma de norte-americanos, a legislação europeia se expande para quem não tem legislação de produção de dados, aí os banqueiros retiraram o veto, mas também retiraram um monte de coisa, eles falaram assim, o crédito, a produção de crédito é uma legislação específica, aí aprovaram a lei geral de produção de dados, mas que os dados financeiros, os bancos podem trocar entre eles, então eu não aguento de receber telefonema o dia inteiro, porque os caras têm os meus dados, é um absurdo no Brasil, na Europa não pode, mas aqui pode, porque banqueiro aqui manda, mas isso é outra coisa, nós temos, nós temos, o Brasil, ele tem muita força na internet mundial, porque nós somos exemplos do mundo, só que aí veio a extrema direita, e a extrema direita quer ver o nosso país. Sobre o PL das fake news, o que a gente pode, Mareceba aquela frase, de onde você não espera nada, não vira nada, é isso mesmo? Cara, sinceramente, eu não quero ser um pessimista, mas, já que você falou essa frase do Barão do Itararé, da onde não se espera nada, é que não vem nada mesmo, eu acho assim, o Congresso vai ter que fazer alguma coisa, porque ele sempre pode ter que aguentar uma coisa mais, uma interpretação mais dura do judiciário. então, eu acho que ele vai fazer uma regulação, mas não vai ser a regulação necessária, a gente vai ter que mexer nisso, mas eu acho que nesse Congresso é muito difícil mexer, eu não tenho muita esperança nesse Congresso, a verdade é essa, eu não tenho esperança nenhuma, porque ele é muito reacionário, ele tem um... E muito também, talvez não me lembre de um, não de um Congresso inteiro, mas de certas forças e principalmente do comando, tão a serviço do interesse empresarial como agora, nem na época do, acho que nem na época do Eduardo Cunha chegou a ser tanto, não é? Não, e é de um serviço, eu chamei de entreguista, para deixar claro o que é isso, eles são muito suscetíveis aos interesses dos norte-americanos, muito suscetíveis, eles são, na verdade, estão à disposição, olha, eu estou aqui para ser porta-voz seu, então você pega a lei de inteligência artificial que aprovaram aqui, é muito fraca, foi com interesse, é uma coisa assim, era uma generalidade tão grande que foi para o Senado, mas qual que é o erro do Senado? O Senado só houve juristas, jurista não vai discutir praticamente as consequências sociais, econômicas, culturais dos sistemas automatizados, entende? Então, fica uma coisa assim, olha que loucura, se você pegar a lei de inteligência artificial, por exemplo, que é fundamental, porque ela está interferindo na vida das pessoas, apesar que as pessoas não saibam, já tem sistemas algoritmicos tomando decisão que afeta a nossa vida e a gente não leva em conta, veja bem, não basta só primados éticos para a lei de inteligência artificial, tem a especificidade brasileira, se você ler o projeto brasileiro e tirar o termo Brasil e botar Noruega, fica igual, como se a gente fosse a Noruega, quer dizer, não tem a discussão do armazenamento de dados, não tem que dados a gente não permite que tirem do Brasil, não tem a discussão sobre que os sistemas que a gente vai usar, se pode ser totalmente sistemas que não tenham o conhecimento por parte de autoridades brasileiras, fica parecendo que a gente é os Estados Unidos, a Noruega, entende? Eles gostam muito de copiar, só que a gente precisa ver as especificidades do nosso país, né? Então, um país nosso, a gente fez a conferência de inteligência artificial aqui na Federal do ABC há alguns dias atrás e teve um professor de São Carlos que trouxe um dado, ele falou, olha, o Brasil forma 300 doutores de ciência da computação por ano, os Estados Unidos formam 10 mil, é descomunal a diferença e a gente fica, a gente não está olhando o que está acontecendo, a distância entre a nossa capacidade tecnológica, e a desses caras é muito, está ficando muito grande, a barreira de entrada no mundo informacional é maior do que no mundo industrial e a gente não está discutindo o papel do Estado nisso, é outra discussão e as big techs atrapalham porque elas querem que a gente continue sendo usuário. Sérgio Amadeu, agradeço, bem, a gente recebeu aqui o Sérgio Amadeu, professor da Universidade Federal do ABC, especialista e há anos, uns 20, 20, 30 anos já nesse assunto, Sérgio. Olha, o meu mestrado foi, é chato falar porque denuncia a realidade, meu mestrado sobre o controle e a regulamentação da internet, eu finalizei no século passado, apesar que eu defendi no ano 2000 o que é foi adivinado. A virada, a virada, a virada. A virada. Está certo, bem, agradeço, bem, espero, obviamente, contar com a sua presença em outros problemas, mas mais uma vez, obrigado, e outra coisa, recomendo muito comprar essa revista nessa edição, ler, porque tem um artigo do Sérgio Amadeu, está excelente e ajuda a esclarecer muito esse ponto. Sérgio, obrigado, até a próxima. Até mais. Tchau. Bem, a gente estendeu essa conversa, era a conversa, a conversa da semana mesmo, era impossível não tratar disso, além de tudo, muitas informações interessantes, então já vou pular aqui direto, Fabiola, para a sua dica da semana, depois também queria ouvir a dica da semana do Maurício. Então, Sérgio, minha dica é a gente acompanhar o que vai acontecer na comissão de ética com a votação da cassação do Chiquinho Brazão, ontem a gente acompanhou a votação se ele se manteria a prisão ou o relaxamento da prisão, foi uma votação que foi um pouco apertada, 20 votos só de diferença, diferença não, do que precisava, do mínimo que precisava para manter a prisão e agora na comissão de ética o relator falta ser ainda escolhido, tem três nomes colocados para ser, um deles vai ser o relator, só que dois desses três nomes são do Republicanos, que é o partido para onde o Chiquinho Brazão estava indo, ele estava brigando na justiça com a União Brasil, que era o partido anterior, era o partido dele que ele foi expulso depois que foi preso e agora ele pode ser, o relator pode ser um deputado do partido que ele estava indo, que é o Republicanos, então vamos acompanhar isso, vamos ver como é que essa Câmara vai se colocar diante de mais desse episódio, a gente sabe que tem toda aquela questão corporativa dos deputados, então a minha dica é a gente acompanhar o desdobramento da cassação agora do mandato dele. São duas coisas que estão me chamando a minha atenção, que eu quero observar nos próximos dias, Sérgio e Fabiola, uma delas é o desdobramento, é o prosseguimento da nova estratégia de comunicação do governo, vocês sabem que houve alguns debates ao longo do mês de março a respeito de algumas supostas falhas de comunicação do governo com alguns públicos de alguns setores da população, sobretudo alguns ligados de uma certa forma ao centro, ao conservadorismo e desde então o governo vem tendo uma nova postura, o presidente Lula lá no ato do Nordeste do São Francisco ele citou uma dezena de vezes frases falando de Deus, de fé, então estou curioso para ver o desdobramento dessa estratégia do governo e seria isso, Sérgio, a minha dica. Bem, a gente teve essa semana o julgamento no TRE do Paraná do Sérgio Moro, foi uma espécie de ação entre amigos, um resultado mais ou menos esperado, deu 5 a 2 contra a cassação do Sérgio Moro, a patota ali da República de Curitiba não deixa os seus pela estrada, então lembrando que o Doutor Andréal, por exemplo, venceu de 6 a 0 e acabou sendo caçado no TSE, mas eu estou citando no Sérgio Moro e na semana que vem o CNJ vai fazer, apresentar aquela auditoria feita na 13ª, aquela correção feita na 13ª vara de Curitiba, onde inclusive a sumiça de dinheiro, parte do dinheiro recuperado pela Lava Jato desapareceu, então a gente vai ver o que essa correção vai apontar dos desmandos na 13ª vara, é um passo e lembrando que obviamente tanto o PT quanto o PL devem recorrer da decisão do TRE para o TSE, no TSE e esse processo ainda vai se alongar, mas eu acho que na semana que vem o Moro não vai ter essa colher de chá que ele teve no Paraná, vamos acompanhar. Maurício, Fabiola, obrigado por mais uma vez esse programa comigo, eu agradeço também que nos assistiu, quem teve essa paciência, lembrando, comprem, assinem, doem, deem de presente, carta capital, a gente conta com o apoio de vocês e até a próxima. Já notou como os jornais de maior circulação do Brasil estão sempre unidos na defesa de pautas como controle de gastos públicos, Banco Central Independente e a firme oposição a qualquer iniciativa para taxar os 10% mais ricos, aqueles que abocanham 60% da renda nacional? Pois é, esse monocórdio discurso único da mídia tem raízes profundas, somente cinco famílias controlavam metade dos veículos de comunicação de maior audiência do país em 2017, segundo a ONG Repórteres Sem Fronteiras. E o pior, essa concentração está aumentando com a compra de grupos de mídia por bancos e corretoras. Agora, refresque a memória. Você lembra qual foi a primeira publicação a denunciar os abusos da Lava Jato? muito antes do vazamento daquelas conversas que comprovaram o conluio do juiz Sérgio Moro com procuradores da República para prender Lula? Recorda-se de quem, desde o primeiro momento, denunciou que o impeachment de Dilma Rousseff era um golpe? Nadar contra a corrente sempre foi a nossa especialidade, mas também nos cobra um preço alto. Carta Capital sofreu boicote sistemático dos governos Temer e Bolsonaro, inclusive com pressões para que grandes empresas deixassem de anunciar na revista. Só sobrevivemos nesse período graças à inestimável contribuição dos nossos assinantes e apoiadores individuais, trabalhadores como eu e você que ainda sonham com um país mais democrático, justo e inclusivo. Somos muito gratos a todos que nos apoiaram nesse momento. Mas o perigo não passou. A concentração do mercado publicitário nas chamadas Big Techs tem ferido de morte veículos com estrutura bem mais robusta do que a nossa. Imaginem o impacto desse fenômeno em quem nunca pôde contar com o apoio de grandes empresas e grupos financeiros. E é por isso que renovamos o pedido de apoio. Só conseguimos manter o jornalismo corajoso, honesto e transparente de Carta Capital com as contribuições de nossa comunidade. Não adianta criticar a mídia corporativa e não apoiar quem sempre esteve ao lado da democracia, da diversidade e dos direitos humanos. Faça a sua parte. Contribua com Carta Capital. Faça uma assinatura para receber a revista em sua casa ou faça uma assinatura digital. Se você não pode assumir um compromisso mensal agora, doe qualquer valor em nosso site ou no Superchat durante as nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Valorizamos igualmente todas as formas de contribuição, não importa a quantia que você possa despender, porque temos clareza de que juntos somos mais fortes e podemos vencer o discurso único da mídia.